Música Mas por que é que tu foste? Por que é que me deixaste? Amor, jura o que eu não percebo Eu falo bem contigo, não te maltrato, te dou carinho, amor O que foi que faltou? O que foi que faltou? Fica sem te ver, foi um castigo, yeah, yeah, yeah Sinto e vejo, lloro que eu não consigo, oh, yeah Coração real e tenta e não parar, oh, yeah Coração real e tenta e só cair em você, oh, yeah Coração real e tenta e não parar, oh, yeah Coração real e tenta e só cair em você Será que foi por te amar demais que eu foste? Me fala só Será que foi por te amar demais que eu foste? Me fala só Não faço ideia do que está a acontecer Dei pirueta, afinal, te curto, boy Ai, hoje estou a perceber Fui no casengo à procura de você Apai a surra e saí de lá, pê Olha só Não consigo te esquecer O pastor já profetizou Que um dia iríamos nos ver Me ajuda só a perceber O que se passa com você E garantei-te ver, foi um castigo Sem teus beijos, juro que eu não consigo Mulher Coração reino e tenta e não para Coração reino e tenta e só quero é você Coração reino e tenta e não para Coração reino e tenta e só quero é você Será que foi por te amar demais que Fas que Me fala só Será que foi por te amar demais que Fas que Me fala só Me fala só Hey Diz Sire News Um blogger da neta Nova geração dos bloggers de Angola Hey Diz A música não para por aqui Tchau 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 Tchau